O time que quer ser campeão tem que ganar, bola de casa também. Não podemos ter surpreendido com nada, começamos forte, passamos o ritmo do jogo. Bora, bora! 1, 2, 3 e 3! Vale, vale! Música 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 Así que ojalá podamos dar o melhor espectáculo hoy para gente que va a hablar desde casa, que vem aqui ao campo, sempre nos gostamos de sair para o interior para poder jogar e que todo torcedor que mora aqui pueda ser participativo com o time. Música Mas só não me presta para não te ver, para nesse dia eu te apoiar, se quer ver a festa, vem pra popular, recanta mais alto, em qualquer lugar, com nossos bumbos. Música Música Vámonos, gente, já sabemos que temos que fazer, tem que fazer, bom aquecimento para iniciar bem o jogo, e colocá-nos na frente, despues se facilita todo, não nos compliquemos, tem que sair da brigada no primeiro minuto, vamos a ganhar! Obrigado! Vamos! 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 Sabemos que tenemos el Passe, está ligado en los primeros minutos, salida ligado en los primeros minutos, es Tipe que quede ser campeón, tiene que ganar, fuera de casa también. Hoje começamos a ganhar por aí a caça, tá? Vamos ganhar, hein? Não podemos ser surpreendidos com nada, começamos forte, botamos o ritmo do jogo. Bora, bora! Um, dois, três e três! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! O que é isso? 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 Chega no Internacional, linda a bola pro Bruno Henrique, vai marcar dentro do baixo, chuta forte! GOOOOOOOL! Do Colorado! Do Internazional! Do clube no topo do Rio Grande do Sul! Carlos Aranhos pro Bruno Henrique, lindo passe! Por elevação para o Eduardo Valente de cabeça e tirou o goleiro contra o futebol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Colorado mais amado do Brasil! Enercizados estamos todos nós! Enervalência é o pai do gol! GOOOOOOOL! Apoio do nosso torcedor aqui! Fico muito feliz pelo grande jogo que o nosso time fez! E pelo gol também! É isso aí! Valeu! Primeiramente quero agradecer a torcida por estar aqui acompanhando! Sei que é longe de Porto Alegre, mas quero agradecer a torcida pelo apoio! Vamos juntos! Para ver! Já começamos a ganhar uma visita! Vamos juntos! 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 Vamos juntos!